Música Meu nome é Shakisha, tenho 33 anos, sou de Rancho Cucamonga, Califórnia. Eu alarguei a minha orelha e ela rasgou. As minhas orelhas estavam alargadas em 6 centímetros e tem uns 6 meses que eu quis alargar mais para 7 centímetros e meio. E quando eu alcancei a minha meta, em uma semana eu desenvolvi uma úlcera na orelha esquerda. Ela fez um buraco bem no lóbulo. Parecia que tinha um animal mastigando a minha orelha. Então eu realmente perdi um pedaço aqui da minha orelha. Se você olhar aqui, tem um pouco mais de 1 centímetro perdido do meu lóbulo. Esses dois pedaços aqui não foram rasgados, nunca foram conectados. Para mim, minha orelha parece uma tromba de elefante, ou um esquilo f***, ou uma vaca f***, tá horrível. Eu fui no médico e ele só conseguiu ficar embasbacado e tirar fotos e me dizer que não poderia fazer nada por mim. Eu venho alargando as orelhas desde os 14 anos e a modificação do corpo faz parte do meu padrão de beleza. Eu quero consertar a minha orelha até o ponto que eu achar que devo. E quero ter a possibilidade de alargar ela de novo. Eu tô me divorciando. E, enfim, eu tava num relacionamento com uma pessoa que não gostava da minha estética. Então eu não tive como continuar a me expressar. Assim que eu acabei com esse relacionamento, a primeira coisa que eu fiz foi alargar minhas orelhas de novo e me sentir plena outra vez. Eu passei muito tempo sem perceber quem eu era e sem me reconhecer. E aí eu passei por um outro momento em que eu tava conseguindo e agora eu voltei pra estaca zero. Eu me sinto honestamente uma idiota. Por que eu tenho que ser tão diferente? É muita coisa pra entender. Minha irmã Letia e eu temos um ano e um dia de diferença. Fazemos tudo juntas desde que eu tinha um ano. Pega, trouxe pra você. Ah, isso é bonito. Eu também achei. Nossa ligação é diferente do que a maioria das irmãs tem. Somos como gêmeas, mas nascidas em momentos diferentes. Acho que para minha irmã, alargar as orelhas é seu ideal de beleza. Então acho que ela não conseguiria se ver sem isso. Eu tô preocupada com a autoconfiança dela caso não consigam consertar do jeito que ela quer. O que vai fazer a respeito? Vai ficar assim agora? Não. Eu espero muito que a doutora conserte ela. E se ela resolver corrigir e acontecer de novo? Quer dizer, eu não correria esse risco de novo. Porque nesse caso, passaria do nível de um acidente para um problema estúpido. Não tê-las é como perder uma grande parte de mim. No mundo ideal, a doutora Lee faria, sei lá, alguns cortes. Costuraria minha orelha e eu vou alargar de novo. Não quero ter orelhas normais, mas não posso andar por aí desse jeito. Agora que eu tô no consultório da doutora Lee, eu tô animada, mas também nervosa. Meu resultado ideal ainda é poder ter orelhas alargadas, aumentar um pouco a abertura delas. Eu não me importo se for só um pouco, eu só preciso de alguma coisa. E no final, eu não sei qual vai ser o resultado disso. E aí, olá, Shakisha? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Pode tirar a máscara se quiser. Ok. Bem-vinda. E aí? Agora me conte a sua história. O que aconteceu? Alargo as orelhas há praticamente toda a minha vida. Tenho uns 20 anos de alargamento e o meu último foi pra 7,5 cm. E de repente formou uma úlcera. Eu tive úlcera nas duas orelhas. Há quanto tempo foi isso? Isso foi há cerca de um ano. Ah, entendi. É, faz tempo que eu tô andando assim. Isso tudo aconteceu na mesma época? Teve úlcera dos dois lados? Tipo, nas pontas ou em lugares diferentes? Essa aqui foi em vários lugares. Foram várias. E aí, nessa, que tá toda ferrada, eu só tive em um lugar. E o que acha que causou isso? Bom, eu tava fazendo o meu último alargamento. É a de 6 e pouco pra 7,5. Foi mais ou menos uma semana depois que eu coloquei a joia nova. Parece que tudo foi dando errado. E elas não cicatrizavam direito mais. Parece que chegou ao ponto quando ela não aguentou mais. Então, o aporte sanguíneo parou e você desenvolveu o que você chama de úlcera. Só que é mais um tipo de necrose da pele. Necrose é a morte do tecido. A necrose acontece quando há o mínimo de aporte sanguíneo. No caso específico dela, ela tem um alto risco pra necrose porque ela alargou os lóbulos das orelhas a tal ponto que o sangue tem que cobrir uma área muito maior. E existe um limite de sangue que chega à orelha. Ela tem sorte que a orelha inteira não necrosou. Ok, eu vou fazer uma pergunta. Qual seria a solução ideal pra você nesse caso? Eu gostaria de um reparo pra que eu possa manter minha orelha alargada. Eu fiquei chocada que com todos os problemas que a Shakisha teve nos lóbulos das orelhas, ela ainda queria ter esses lóbulos grandes. Acho que a melhor sobrevida é torná-los em lóbulos normais. Mas isso não me agrada esteticamente, então... Quando ela estava me explicando todo esse processo de ter lóbulos normais, eu me senti completamente enojada porque eu pensei, isso não combina comigo. Eu estava pensando nisso que é uma possibilidade. Podemos refrescar as pontas das partes pendentes e reconectar. Se eu fizer isso, não sei se seria possível usar o mesmo tamanho de alargador, ok? E eu diria que o ideal seria você esperar uns três meses antes de colocar alguma coisa aí. E acho que não vai dar pra alargar mais, tá? Se você usasse alguma coisa que pesasse, ele rasgaria. Isso realmente pode acontecer. Faz sentido? Tudo bem, desde que consiga salvá-lo. E tentar? É. Tá bem, então eu vou preparar tudo. Beleza. Tá bom, eu te vejo daqui a pouco. Tá, tá bom. Ok. Eu achei que a gente ia ter que deixar ele do jeito que tá, e isso nem é uma opção pra mim. Ou ter só orelhas de gente normal. E olha, é até uma opção, mas eu não quero de jeito nenhum. Ok, posso entrar? Vou dar uma olhadinha nessa área, tá? Eu acho que o pior de tudo é ela largar o lóbulo da orelha de novo, que estará comprometida e pode necrosar de novo. Mas quer saber? Ela realmente quer tentar isso aqui, então por que não? Ok? Então, vamos tentar, beleza? Tá bom. Tá inchadinho porque tem anestésico. E aí tem atrás. Valeu. Tá balançando de novo. Eu tô feliz. É isso, eu não consigo dizer mais nada. Só posso dizer que eu tô feliz. A doutora Lee conseguiu me dar, basicamente, aquilo que eu queria. Não é um lóbulo muito alargado, mas ainda assim é alargado. Ainda é uma parte da minha identidade. E ela conseguiu saber me dar isso de volta. Eu tô muito grata por isso. Ok, não abuse porque pode rasgar com facilidade. Tá apenas ligado com aquelas suturas pequenas. Então não mexa muito. Ela vai colocar um curativo pra que não seja muito movimentado. Ela não pode usar joias muito apertadas. Ela não pode tentar alargar mais, porque o aborte sanguíneo nessa área distal já está comprometido naquela ponta do lóbulo da orelha. Ela precisa ser mais cuidadosa com ele. E, sinceramente, eu espero que ela perceba isso. Ok, vamos aguardar e aí veremos como fica. Eu respeito totalmente a doutora Lee e os conselhos que ela me deu. E, honestamente, eu queria muito colocar um alargador agora mesmo, mas eu vou me esforçar demais pra seguir os conselhos dela. Eu me sinto totalmente segura, como eu costumava ser. Então, isso é bom. Faz dois meses desde que eu fui na doutora Lee e ela consertou minha orelha. Eu tô tão feliz. Eu não tenho palavras pra descrever. Tenho orelhas normais seguindo meus padrões. Não tenho mais aquelas... Esses foram os culpados. Os alargadores de sete e meio que acabaram com a minha orelha. Eu amo orelhas alargadas, mas com certeza não vou mais usar alargador. Especialmente com o que aconteceu. Eu não quero que aconteça novamente. Desde que você consertou sua orelha, anotei que sua confiança aumentou muito. Eu fiquei muito feliz por isso. Ficou ótimo. Parece igual ao outro. E, na verdade, tá até melhor. Ela me costurou de volta como uma boneca de pano. Olha só você. Alguém disse que tinha uma p*** grossa aqui. Eu sou eternamente grata, doutora Lee, por sair da zona de conforto. Eu vou poder ser sempre 100% eu mesma. Eu sou eternamente grata, doutora Lee, por sair da zona de conforto.